Música Sigla Fonesc, categoria Fofarra Sênior, município Camaçari Fundada em 1º de agosto de 1995 Presidente, Denis Lima Presidente de Honra, Evandro Amaro Regente, Henrique Mercedes Dirigente, Equipe Fonesc e Vida Sul Total Cariógrafo, Vinícius Vilucas Mó, Vinícius Baliza masculino, Neto Carvalho Baliza feminino, Giovana Fernandes Repertório diversificado Agradecimentos a Deus, pois ele é sempre fiel A Prefeitura Municipal de Camaçari Secretaria da Educação Secretaria de Cultura e toda a equipe Fonesc A Fonesc é a atual campeã baiana no Grupo Sênior Tem como objetivo aglutinar jovens Oportunizando os mesmos A desenvolver suas habilidades artísticas Nosso lema Um por todos e todos pela Fonesc Fonesc Em julgamento Basta 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 B A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vamos aplaudir a FiniroXצ! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL